Música Acabamos de pegar o nosso audio guide aqui no Giant's Causeway Que está em português de Portugal Mas já vai explicar pra gente como que é Como que foi essa informação toda Quando eu descobri o te conto Mas não há nada no mundo como o Giant's Causeway Estamos na Giant's Causeway Ou seja, a calçada do gigante E é lindo aqui É impressionante É uma formação rochosa, vulcânica De trocentos mil anos Em formato de colmeia Então parece mesmo a lajota de uma calçada E vai daqui até a Escócia E é o lugar que mais venta na Irlanda Então essa beleza toda tem um preço Bem agasalhado com capuz Ou alguma jaqueta que segure o vento Porque não é brincadeira Música E o lugar é realmente muito impressionante É uma coisa fora do comum Não é uma paisagem normal Sabe? É uma coisa muito doida E acho que é por isso que antigamente Os cientistas, imagina, sem informação Os caras chegavam aqui Eles não tinham ideia do que era isso Teve gente que sugeriu até que seria um fóssil De um ser gigantesco O que que é isso? É um osso Bom, é que é um osso de gigante Mas não pra pensar que são gigantes E o D. Pedro II Na viagem dele pela Irlanda em 1877 Ele veio aqui na calçada do gigante também Música E a lenda que dá nome a esse lugar A calçada do gigante É uma lenda bem antiga que conta a história do gigante Finn Um gigante irlandês Que queria tretar com um gigante da Escócia aqui do lado Então ele construiu essa calçada gigantesca Até chegar lá ao outro lado Só que quando ele chegou lá Ele viu que o gigante era muito maior que ele Aí ele ficou com medo Saiu correndo e voltou aqui pra casa na Irlanda, né? E falou Mulher, me esconde que o gigante da Escócia Tá vindo aqui me pegar, né? Ela falou Então vai, se esconde em casa Põe uma roupa de bebê e fica no berço Aí o gigante escocês chegou aqui E falou Quero falar com o Finn, o gigante irlandês Aí ele escutou o choro do bebê E falou Tem um bebê aqui Aí a mulher falou É meu filho Com o Finn Aí quando ele olhou o bebê Daquele tamanho, gigantesco Ele falou Caramba, se esse é o bebê Imagina o tamanho do pai, né? Aí ele ficou com muito medo E voltou correndo pra Escócia Só que nessa volta correndo Ele destruiu toda a calçada Por isso que ela é toda irregular Assim hoje E não é por cima da água Até a chegada lá na Escócia, né? É uma história muito louca Mas é bem interessante Lourota São lendas que não possuem fundamento algum Claro que alguns arqueólogos Asseguram ter encontrado certos vestígios Do que pode ter sido uma civilização de gigantes Contudo Ainda não existe uma só prova científica Que certifique O que deu em vocês? Acordamos que os gigantes não existem? Não! 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 Não é possível, isso aqui não é de verdade. Parece cenografia de Disney. É muito perfeito. Essas pedrinhas empilhadas. Eu acho que esse gigante esculpiu isso aqui. Olha, tá cheio de moeda aqui. Sério? É. Várias moedinhas, é verdade. A galera apanha aí. Nossa, ele tá até dobrado. Nossa, umas encurrujadas. Esse vento estragou todo o meu look. Gente, tentamos ir agora na Bushmills Distillery. Que é uma destilaria de whisky super famosa e super antiga aqui da região. Uma não, a mais antiga. A mais antiga da Irlanda. Ela é de 1608. Infelizmente, nós não conseguimos entrar. A gente ficou muito tempo no Giant's Causeway. Chegamos lá, tinha acabado, não tinha mais tour pra fazer. Mais um motivo pra voltar. Que parece que é bem legal. O lugar é enorme, tinha bastante gente saindo do tour. Parece que vale a pena. Mas a gente foi na lojinha, Vinicius comprou os whisquinhos para provar depois. A gente conta se é bom ou não. Deve ser, é certeza. Deve ser, né? Está aberto desde 1608. E agora estamos no Dunlans Castle. Dunlans, Dunlans, Dunlans Castle. Dunlans Castle. E agora estamos no Dunlans Castle. Se é assim que se pronuncia. Aqui são essas ruínas. É um lugar incrível aqui. Que é uma ponta. Bem perto da calçada do gigante. Inclusive usaram pedras de lá pra construir aqui. Uma família muito importante do século XV. Construiu esse castelo. Mas o fato de estar sem ruínas, acho que é até mais impressionante. Que é uma coisa aqui perdida no tempo. E é muito lindo. E a vista é linda. Imagina quem morava aqui. Olha a vista pro mar. Parece que está num navio, né? É incrível. E aqui encerra esse passeio surreal, maravilhoso. É um sonho realizado. Um conto de fadas que aconteceu aqui na Irlanda do Norte. Fomos muito bem recebidos em todos os lugares que a gente foi. Muito obrigada à Irlanda do Norte que ajudou a gente a vir pra cá. Adams & Butler. Sério, foi incrível. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Sempre tem coisa nova. Curte, compartilha e até a próxima. E se inscreva no nosso canal. E se inscreva no nosso canal. E até a próxima. O que você está filmando ainda?